Atenção e amandade, olá! Mais um vídeo aqui, um vídeo extra para você sentir aqui o clima aqui, a intensidade aqui da Bienal. Comecei ali pela plataforma K, aí tem um H, um G, um F, eu vou até ele até na frente, esse sentido assim toda, o clima, para quem nunca viu aqui na Bienal. Isso aqui é um vídeo extra, já gravei bastante conteúdo para o canal, vai ter muita coisa essa semana. Eu espero que a Bienal aqui é um espaço grande, grande, grande de ventesco. Vale a pena aqui você investir, ter dinheiro, uma boa literatura, que te incentive, faça você ser uma pessoa melhor, que você cresça, que você desenvolva. O espaço aqui é grande, não é pequeno não. A Bienal aqui é no dia, hoje é o segundo dia, hoje é sábado, feriado. A Bienal é do dia 6 ao dia 12 de setembro, aqui no distrito do Anhembi, São Paulo, capital. Certo? Agora já está um pouquinho mais vazio, mas aqui estava lotado. Estava assim, foi difícil para poder andar. Agora que você vê que tem umas cadeiras perto da alimentação vazia, mas eu, por exemplo, tive que sentar literalmente no chão, porque não tinha lugar para você sentar. Não tinha. Olha. Para vocês verem aqui. Coisa muito bacana aqui. Eu gostei do evento. O evento era realmente o que eu estava esperando, né? Mas esperando no sentido da gente uma coisa grandiosa, né? Eu fiquei na expectativa, quem vai vir, os escritores, as palestras, etc. E... Mas eu vou falar aí, tem algumas coisinhas que eu achei que não poderia acontecer. Eu vou falar para vocês aqui, na Bienal. Vou falar para vocês aqui. Mas... Isso aí é um assunto para outro vídeo que eu vou falar. Vou mostrar para vocês também quando eu já estiver retornando para a minha cidade. Os livros que eu comprei, vou fazer um vídeo falando sobre cada um deles. Valores. Aqui, se você realmente procurar, você encontra livros aqui bacanas, tá? Ao você entrar aqui, você entra pela portaria e você já tem um lugar para você pedir informação. Tem um mapa. Porque se você não tiver um mapa aqui, você se perde. Um lugar bacana aqui para ver mais quem gosta de Harry Potter, para tirar fotos. Muito livros infantis, infantis venil. Coisa bacana. Certo? É. Então é isso, minha gente. O canal Irmandade Literária e Alexandre Rocha, na 27ª Bienal Internacional do Livro, em São Paulo, no Distrito AIMB. Livro é conhecimento, conhecimento é poder. Hoje diz Jorge Marte, uma pessoa que nunca lê, vive apenas uma vez. Uma pessoa que lê, ela via mais de mil vidas. A leitora, ela transforma o ser humano. Ela faz evoluir em todas as áreas da sua vida. A gente está aqui. Um abraço a todos. Conto com a participação de vocês, com o engajamento de vocês, com a inscrição de vocês. Desculpa se eu estar falando várias vezes para ele dar inscrição, do joinha. Porque esse é o único caminho, gente, para eu poder crescer dentro da plataforma. Então ajuda a participação de vocês. O canal vai crescer e vai dar muitos frutos. Com a ajuda e com a alovação de todos vocês. Tá bom? Forte abraço. Fique bem. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.